A Bíblia nos mostra uma mulher que estava indo no cortejo fúnebre sepultar o seu filho. O filho, o seu único filho, o filho tão amado. Os sonhos haviam morrido, a esperança havia acabado, não tinha mais jeito. Alguém olhava pra ela e pensava, coitada dela, acabou pra ela, dessa ela não passa. Mas quando Jesus chega lá em Naim e ele vê aquele cortejo fúnebre, a Bíblia diz que ele se enche de compaixão dela. E ele chega até lá e ressuscita aquele menino e cancela o funeral. Sabe o que Deus está falando pra você? A última palavra continua sendo minha na tua vida. Não importa quem disse que acabou, não importa quem disse que não tem mais jeito. Hoje eu digo pra você, ainda tem vida aí. Deus vai começar a ressuscitar os teus sonhos. Deus vai começar a mover o sobrenatural e você vai se...